Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Agro, Engenharia Social. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa o like com a gente. Pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo a instalação, o passo a passo aqui da instalação do painel plafond de sobrepor da marca L-Lum. Uma excelente marca, não apenas na questão de consumo, mas também na questão da iluminação. Do quanto que um painel desse consegue oferecer de lumens por watt. Então vamos aí ao que interessa, vamos mostrar para vocês como está realizando esse procedimento em casa mesmo. Para isso a gente vai precisar aqui do nosso kit, a gente está usando aqui um painel L-Lum de sobrepor em LED com 24 watts. Que oferece, se eu não me engano, 2040 lumens, que é bastante coisa, realmente faz uma diferença gigantesca. Como vocês podem ver, o kit ele acompanha o suporte, a parte aqui dos parafusos para fixação. Acompanha também aqui, como vocês estão vendo, a nossa, essa buchinha, para você poder fazer o furo lá no teto e depois já colocar ela. Depois só vim parafusando e também acompanha aqui o nosso driver. O primeiro passo pessoal, que eu recomendo vocês fazerem, é, vem aqui, acompanha aqui. Vocês justamente destacarem o driver. Vocês destacam o driver, senão você acaba trabalhando com o painel pendurado. Logo em seguida, você já vem aqui no driver e aumenta aqui a seção, né, que você vai poder trabalhar. Acontece às vezes de cortar a mais. Como vocês estão vendo aí, acabou cortando a mais, justamente por quê? Porque isso aqui, infelizmente, é um empecilho, essa pontinha, acaba dificultando. E aqui, também tem a questão de que esse fio, ele é muito fino, né, isso aqui é uma reclamação que a gente gostaria de fazer para todas as marcas no geral. Realmente é muito fino. Beleza, esse aqui é o primeiro passo para você começar aí a fazer uma boa instalação. Como vocês podem ver, fiz aí, destaquei a cobertura aqui do nosso, da fiação aqui do driver. Lembrando que o driver, ele faz a estabilização da corrente para o nosso plafond. Perfeito. Depois a gente procede dessa maneira. Enrolando aqui o fio, nele mesmo. Lembrando que são filamentos, uma vez que é um fio aqui flexível, né, de cobre. Show de bola, pessoal. Como vocês estão vendo aí, já fizemos aqui a preparação do nosso driver. Agora, a gente vai agora, então, colocar uma broca número 6. Apertei ela e agora vamos ali, usando o nosso suporte, fazer a medição. Lembrando, sempre bom deixar ele o mais reto possível para poder, então, a gente depois fixar o nosso painel plafond. Vamos agora lá em cima. Como vocês podem ver, está ali acesa. Vamos, então, remover este painel. Já vai ser desligado também a energia lá dentro. Vocês veem que é um painel mais antigo, um padrão que já não se vende mais, difícil, né, de se encontrar. E lembrando também que essas presilhas, elas costumam, né, às vezes, quando você vai remover, quebrar o seu forro aqui, o seu rebaixamento de gesso. Aí, já com isso, vou aproveitar aqui, faço a medição, uso aqui como base, como referência, para ter um alinhamento correto. E também instalar aqui, o nosso plafond da melhor maneira. Conforme vocês estão vendo, tem esse risco aqui. Vou fazer o queijo como uso aqui, como referência, já faço a marcação. Show de bola, pessoal. Fiz a marcação, vou agora, então, fazer o forro aqui no nosso rebaixamento de gesso. Bem facinho, já com isso, vou fazer o queijo agora, então, pegando aqui os parafusos e também aqui a nossa chave Philips. Vou, então, colocar aqui a nossa puxa. Lembrando que é importante que ela entre bem apertado mesmo. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, agora, assim, a gente vem, então, com o nosso suporte, fixando ele. Pra isso, a gente vai fazer o uso aqui. Os nossos parafusos. E aí, vamos lá. Show de bola, pessoal. Uma vez, estando fixado aqui, a gente vem, então, agora, com o drive, pra poder, aqui, fazer a ligação, a parte do positivo e do negativo. Depois, basta, então, com os dois parafusos. Vim aqui, um de cada lado, fixando o nosso painel plafão. Pessoal, então, vamos agora, vamos lá. Pessoal, então, vamos agora proceder, fazendo aqui a conexão, tanto do positivo, como também do retorno. Vamos agora, então, passar aí a fita isolante. Show de bola, pessoal. Pessoal, a parte aqui do driver já está instalada, como vocês podem ver. Basta agora a gente pegar, então, a chave de fenda, perdão, a chave Philips. E os parafusos, gente, que já acompanham aqui o nosso kit. Proceder, então, parafusando, né, o nosso plafão. Antes disso, é importante a gente religar ele. Já nesse momento, vocês já podem fazer o teste, se está funcionando certinho. Caso não esteja funcionando, é só repetir aqui nesses passos que a gente compartilhou com vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, é isso, pessoal. Como vocês podem ver, devidamente instalado aqui o nosso painel plafond da marca L1, 24 watts, 2.040 lumens. Espero que vocês tenham gostado. Resultado aqui, esteticamente, muito agradável, muito bom. E não precisa nem falar em relação à questão de iluminação, excelente também. Caso vocês tenham dúvida, é só entrar em contato com a gente através dos comentários. A gente sempre se coloca à disposição para tentar ajudar vocês, auxiliar na instalação e no dia a dia aí na casa de vocês. Nosso muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Valeu!